e aí 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 deixa eu lá e galera tô longe do vídeo tô com o rosto paralisado ainda um lado do meu rosto tá paralisado mas tá melhorando já graças a Deus graças ao bom Deus esse prédio aqui de construção subiu muito rápido velho muito rápido tá bom vamos ouvir galera aqui galera é da lista vou mostrar para vocês quanto que eu vou ganhar isso aqui galera compra a lista eu vou mostrar para vocês quantos podem ganhar comprando a lista vou mandar para vocês se você comprar a lista vou mandar para vocês os aplicativos que eu mais uso aqui na Califórnia e também servem para todos os Estados Unidos beleza vamos lá entregar o valor galera dessa ordem aqui é de 40 dólares tá 40 dólares o serviço e mais 100 galera 100 dólares de corjeta eu vou mostrar para vocês do meu celular para que vocês comprem a lista não fique fazendo galera do ordex o berit o lift isso aí galera é trabalho que ganha muito pouco são agora 11 horas da manhã 11 da manhã tá eu faço os aplicativos que pagam muito mais do que os aplicativos que a maioria da galera nos Estados Unidos usa beleza então vou entregar esse aqui 11 horas da manhã e eu já tenho galera 200 eu fiz mais de 80 pela manhã mais 140 agora já tô com mais ou menos 240 dólares aí beleza 220 dólares já 11 e 20 da manhã usando aplicativos alternativos mais do que vocês usam aqui nos Estados Unidos compra a lista são só 30 dólares de investimento que você vai fazer para você tá vou lá entregar essa porcaria aqui os prédios aqui são bonitões valei muito maneiro né vou entregar isso aqui a gente vai bater um papo com vocês já já valeu então vamos junto vamos lá galera vamos lá rodar rodar ordem é isso aqui ó vocês conseguem ver mas vou deixar na tela para vocês 42 serviço tá e mais 100 tá do tipo 142 nós galera eu fiz em 15 minutos acredito que vocês fizeram 15 minutos fiz uma ordem antes também de 80 que me levou mais ou menos aí 25 minutos mas eu tô com agora 11 11 26 da manhã eu tô com 220 eu vou continuar meu dia normal agora no instacart esse aqui já finalizou por hoje já beleza agora só amanhã amanhã na quinta-feira eu vou conseguir aí fazer mais uma outra ordem essa ordem aqui galera tem que pescar ela manda para você agenda para você um dia dois dias ou três dias após que você pegar essa ordem só hora que tá já 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 tem dois dias tá então galera aqui que tem na lista que todo mundo perguntar jogo você comprar lista o que tem na lista que eu posso utilizar você pode utilizar do ordex o governo são outros aplicativos também iguais do ordex uber que eu coloquei também na lista tem muito aplicativo pequeno tá que todo mundo faz o basicão né e também tem galera aplicativo também para comidas que não entregue agora para empresa que tem muita coisa tá eu hoje isso não sei que foi o menorzinho mas foi o que pagou melhor beleza tá deixa eu sentar aqui colocar o negócio aqui dentro esse hoje galera paga muito bem tá ele se paga muito bem graças a deus galera as empresas colocam hoje até o tipo muito maior que esses aplicativos de doordeste que é mais aplicativo para gente pessoa física e esse que eu faço galera é pessoa jurídica tá jurídico geralmente só entrega para empresas galera tá em grande quantidade tá empresas muito grande é tipo empresa de galera que o que o que o andar só só com uma empresa só beleza tem esse tipo de comida que é muita comida tem de empresa pequena também de aplicativo pequeno também são aplicativos que vocês não sabem beleza só tem no meu na minha lista tem para você também entregar para você entregar também coisas para médicos tá você vai entregar também remédio receita acessório para médico tudo que promete galera tem que fazer um curso bem rápido bem fácil para você entregar beleza então tem vários se você quer entrar nesse ramo de entregar coisa para médico galera o ramo é muito grande tem muitas empresas para você entregar coisa para médico beleza eu coloquei agora também na lista nova para você também se você quer comprar um reboque para reboque para rebocar carro também paga muito bem acho que é de 35 40 50 dólares por hora coloquei alguns sites também para você entregar se você tem caminhão reboque se você quiser comprar um caminhão reboque abra sua empresa compra o caminhão reboque e tá na lista também alguns sites para você para você cadastrar seu caminhão reboque também beleza eu falei com cliente também para colocar um ali que eu vou colocar uma coisa também que eu esqueci agora que quer eu vou pesquisar e vou colocar que o cliente também mandou jogo pesquisa sobre isso aqui que é uma ideia muito boa que ele me deu eu vou ter que ler e colocar na lista também coloquei também é para você tomar conta de cachorro que dá muito dinheiro você pode colocar o cachorro para dormir na sua casa tá ligue aí 70 100 dólares por noite beleza a gente aqui galera trabalha jogo a galera que trabalha com muito cachorro galera galera aqui a galera ama mais cachorro do que ser humano tá se a pessoa tem que viajar e ela tá com pressa aí não consegue ninguém ela paga você o dinheiro que for porque elas amam os animais mais que seres humanos tá então você trabalhar com cachorro aqui galera é muito bom pode entrar em ver o seu carro também que eu faço todo mês meu carro nesse mês eu não coloquei nada meu carro porque eu não vi o aplicativo esse mês tá não vi porque tava com a cara paralisada tava chateado entendeu então esse mês aí galera não coloquei nada no meu carro porque eu não me interessei mas geralmente consigo colocar envelopar meu carro com comercial tá gente coloca lá um plástico em cima do meu carro beleza comercial de alguma coisa e eu recebo para ficar andando com o meu carro para cima e para baixo beleza muita coisa também que tem tomar conta de idoso é mas o que galera galera tem muita coisa que eu não consigo falar para vocês da minha cabeça tá tá são 135 já site aplicativos entrega e eu trabalho mais ou menos hoje só com 4 ou 5 tá de 135 eu trabalho com 4 ou 5 que eu passo para vocês também se você comprar a lista esses 4 ou 5 que eu uso galera já fazem o meu dia galera ficar tá galera maravilha é cara compra a lista vai ter muitas opções que o que você precisa fazer abriu a lista tá aí tem empresas de entregas também normais no outro dia foi para eu fui para São Diego aqui de Los Angeles para uma ordem para entregar um computador a ordem tava mais ou menos 400 dólares para entregar eu aceitei a ordem galera foi lá em São Diego de alguma São Diego elas não São Diego essa não são duas horas eu tô dirigindo aqui numa estrada beleza foi e voltei no mesmo dia galera fiz 400 dólares no outro dia eu descansei fechado tá precisão descansar foi lá em São Diego sai daqui meio-dia chegar a 12 horas da tarde São Diego entreguei o computador tá voltei para Lusanga já tinha 400 dólares galera tá no bolso gastei aí 50 dólares de gasolina no meu carro beleza fiquei com 350 embolsado no meu bolso foi uma uma ordem muito fácil e foi lá entreguei o a parada na casa de um de uma pessoa física um cliente um homem entregar computador tá e o aplicativo já é embolsou lá mesma hora lá que eu fiz a entrega tá os 400 dólares outro dia também fez uma entrega também de uma cadeira também aqui na praia de Santa Mônica de um bloco para o outro de uma esquina para outra galera 70 dólares também a cadeira tava desmontado eu peguei meu carrinho também coloquei a cadeira desmontado na Amazon num prédio a levei para o prédio B no próximo bloco beleza ganhei 70 dólares também muito fácil muito fácil esse aplicativo são aplicativos de entrega de normais também beleza aqui que são aplicativos de entrega você pode pegar o que você quiser o que pode ser uma cadeira um computador pode ir lá pegar um armário também desmontado claro né e eles vão dar galera de acordo do tamanho do seu carro meu carro é uma SUV beleza então eles mandam ordem para mim de acordo com o tamanho do meu carro radiou você tiver uma picape eles vão começar a mandar ordem para você de acordo com o tamanho da picape se for uma van eles vão mandar ordem para você de acordo com o tamanho da sua van mas se for um caminhão eles vão mandar ordem para você de acordo com o tamanho do seu caminhão pode ser galera um computador pode ser uma cadeira pode ser um armário gigante um caminhão beleza mas se for um carro menor se for se tiver um Prius aqui um carro menor que o meu eles vão mandar ordem para você de acordo com o tamanho do seu Prius do seu carro pequenininho beleza galera tem muita coisa que você precisa fazer clica no link clica no link tá já vai estar escrito vai estar o link direto para você clicar e você fazer o cadastro do seu perfil nos sites ou nos sites ou no aplicativo só isso e mais nada é muito muito fácil de ouro que eu preciso você precisa pelo menos ter uma empresa tá com o número social válido da empresa que é o e em number beleza você faz o cadastro com o nome da sua empresa a jogo tem como cadastrar tem galera tem como cadastrar a sua empresa empresa a empresa que vai fazer o pagamento das suas taxas aqui nos Estados Unidos eu não tenho social então cria uma empresa fechado cria uma empresa é tem muita coisa galera tem muita coisa eu comecei com 66 aplicativos tá 66 e hoje eu tô galera com 135 e quem mais compras a lista é quem mora galera em boston tá quem mora em boston está sofrendo porque boston é a maior comunidade de brasileiro nos Estados Unidos boston galera eu digo para vocês não vá para boston por dois motivos primeiro pela quantidade de brasileiro e de imigrante que vai para boston galera a quantidade brasileiro em boston é enorme tá se você não quer ficar nessa competição aí de aplicativo ou você compra a lista tá você ter aí o seu por fora você não ficar aí grudado em doordeste o berit lift se você mora em boston ou se você mora em boston você vai sofrer se você não comprar a lista beleza compra a lista se você vai morar em boston para que você não faça a mesma coisa o que tá todo mundo fazendo instacart doordeste lift uber isso galera está saturado eu faço instacart aqui na califórnia mas eu faço galera um dinheiro bom porque a quantidade brasileira aqui é bem menor claro que aqui você é muito mais caro que boston mas você consegue se você acordar cedo se você se dedicar se você correr atrás ou na frente de corra na frente aqui galera por na frente tá você consegue você consegue tá fazer o seu dia aqui eu consigo fazer pelo menos aqui por dia galera pelo menos tá pelo menos 200 dólares por dia tem dia que eu consigo fazer 200 dólares hoje 1137 eu já tô com 220 beleza se eu ficar até o dia inteiro consigo hoje passar de 300 dólares mas eu não vou fazer tá que eu tenho outras coisas para fazer eu vou trabalhar até quatro horas da tarde fazer pelo menos aí 280 300 e volto para casa fechado então a dica que eu dou para vocês galera a lista tem aplicativo que você não tem noção como essa porcaria velho só 30 dólares tem gente que vai beber tem gente que vai comprar maconha tá deixa de comprar maconha deixa de beber pensa no teu futuro galera seja esperto seja esperto eu faço essa porcaria para vocês para que você não ficar jogo eu não tô você tem uma conta para alugar que muita gente manda mensagem para mim tem alguma conta para alugar eu falo assim irmão investe na lista são só 30 dólares são só aí três entregas ou quatro entregas dólares do nordeste beleza compra lista investe você não fica aí perdendo tempo ganhando aí 34 dólares no nordeste para você ficar o dia inteiro trabalhando cara você vai trabalhar 13 horas no nordeste às vezes para fazer aí 150 200 dólares 13 a 14 horas agora às 6 da manhã termina 6 9 horas da noite 13 14 horas trabalhando para fazer 13 para fazer 150 dólares no nordeste tá difícil tá difícil e é isso aí vamos que vamos se inscreva nessa bagaça aí galera desculpa demora meu rosto aí tá meio paralisado é até difícil para conversar tá mas eu já tô voltando a fazer os vídeos novamente então se inscreva nessa bagaça deixa seu like qualquer dúvida manda mensagem para mim ou vá no meu Instagram Diogo Jones valeu a última coisa que eu esqueci de falar que eu coloquei na lista também tá eu coloco lá o macete do IT number tá para você cadastrar se você não tem a se você não tem social se você não tem sua empresa eu coloco lá uma site do IT para você cadastrar as suas contas DoorDash Uber Eats Lyft o Instacart você precisa o Instacart você pode cadastrar com seu em número da sua empresa beleza o Amazon Flex também beleza então é isso aí tá se você vai comprar lista você ainda ganha o macete ainda para você cadastrar as coisas tá com o IT aquele abraço tamo junto valeu